Atenção, partida para o décimo pare do programa, bom larga, Barbados é o primeiro a aparecer, já vai sacando meio corpo de vantagem para executivo correndo em segundo, em terceiro vai aparecendo Calisto de Job lá por fora, a seguir Sarabiano, depois aparecendo Equatoriana condecorado e por último vai Evangelos. Nesta ordem os competidores já vão passando pelos últimos mil metros e vai se mandando lá na frente o animal que é executivo, caiu o joque de um dos animais. Vai forçando muito lá por fora o animal que é, vejamos aqui, o animal que vai forçando lá por fora é Sarabiano. Sarabiano e também força muito Calisto de Job. Nesta ordem os competidores ao décimo pare do programa vão contornando a curva e vão iniciando a reta final. Eles estão a 450 metros do vencedor Calisto de Job, me parece que é o primeiro a aparecer. Na segunda colocação vai aparecendo executivo e condecorado agora vai pegando carreira, vai tentando melhores colocações. Eles vão passando assim pelos últimos 200 metros na ponta Calisto de Job. Ele tem dois, três, quatro corpos executivo em segundo. Vai forçando agora também muito a outra potranca do Aras Valente, que é a Equatoriana. Passam pelos últimos metros, a vitória já é dele, já venceu o Calisto de Job com o animal. Equatoriana finalizando na segunda colocação. Muito bem, então esse é o resultado.